Tá precisando dar aquele upgrade monstro no seu PC? Você quer jogar e a bagaça só trava, só dá queda de frames? Chega mais e conheça os processadores da Intel, pra dar aquela turbinada que você precisa. Aqui no site da Pichal você vai encontrar diversos modelos, ideais pra qualquer tipo de uso. Então já sabe, upgrade monstro é Intel e você pode encontrá-los na Pichal. Acesse o primeiro link na descrição e garanta o seu. E aí povo, tudo bem com vocês? Fim de ano chegando, época de férias... Você já se imaginou fazendo um roteiro de viagens baseado nos cenários reais que existem do nosso querido KOF? Seria uma boa né? Nos últimos jogos lançados da franquia, a SNK se superou e se especializou em representar fielmente lindas localidades pelo mundo, sejam famosas ou não. E nesse vídeo a gente vai encontrar não só lugares diferentes, mas também alguns dos mais lindos estágios já representados que você talvez nem saiba que existam de verdade. Mas antes de começar a parte 2, é importante esclarecer algumas coisas pra vocês. Apesar de algumas informações serem reais, é preciso ir além do que está escrito em sites de fãs por aí. Porque, acreditem se quiser povo, existem vários erros. Por isso, é sempre bom confirmar antes, através do bom e velho Google e suas ferramentas de exibição de localidades reais. Como o Google Imagens, o YouTube, o Google Street View, o Google Earth e serviços de fotos da época do lançamento do game, pra se ter certeza absoluta das informações. Ah, outra coisa que eu preciso falar também, é que na parte 1, algumas pessoas comentaram que no KOF 97, antes de cada luta, aparecem as localizações dos cenários que estaria acontecendo o combate. Mas é preciso deixar claro, que não é porque o nome de uma localização aparece na apresentação, que essa é a localização exata. Veja bem povo, no KOF 97, a SNK queria criar um ar de programa de TV da vida real. Por isso, ela citou várias localizações reais, pra dar mais veracidade ao torneio. Mas não necessariamente são os locais de verdade dos cenários. Como por exemplo, esse cenário do Japão, onde ela cita o Koshien Stadium. Mas o cenário em si, não tem nada a ver com o local da luta. Um outro exemplo é o estágio de Bali, que seria em uma vila de Tuban, que não tem uma referência com qualquer localização real em si. E inclusive, esse vestido nativo, que aparece no meio do estágio, nem deveria estar lá. Pois ele é de um ritual hindu, chamado Jelawan, que acontece na cidade de Badung, a muitos quilômetros de onde o game diz estar acontecendo a luta de verdade. E assim, por diversas vezes, a SNK colocou nomes de localizações diferentes do local representado. Então agora, bora viajar pelo mundo. Mas é aquela coisa, não esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Se você gosta de KOF, saiba que você está no lugar certo. Simbora pro vídeo. Na parte 1, a gente fez do KOF 94 ao 2002. Esse vídeo aqui, sendo uma continuação, a gente vai ver os cenários do KOF 2003 ao 2014. Ok? Ok. KOF 2003. Esse aqui é considerado um dos piores KOFs já feitos. Eu mesmo detesto esse game. E também tem os cenários mais, digamos assim, estranhos e desinteressantes. Esse cenário se passa em Praga, capital da República Tcheca. Mais precisamente, em frente ao relógio astronômico de Praga, ou horlógio para os mais íntimos. Mas o local não é exatamente como aparece no estágio, porque só o relógio existe. A área original onde fica o relógio é na parede da prefeitura da cidade velha de Praga. Mas a representação do clima da cidade ficou muito parecida. Assim como no KOF 2002, a SNK focou nas antigas civilizações mexicanas. Esse estágio se passa em Chichen Itza, que foi uma cidade maia que hoje fica no território de Yucatán, no México. É ali que fica o famoso templo de Kukukán, que está no centro, ao fundo do cenário. Cenário do desert. Com aquele espírito preguiçoso onde foi feito todo o KOF 2003, esse estágio é praticamente uma releitura do cenário do Egito do KOF 2000. Só que esse aqui está bem menos bonito. Ele se passa mais uma vez dentro das ruínas de Gizé. Ao fundo, é possível ver a esfinge e, ainda mais longe, as pirâmides de Kelps. Before Gate. Esse estágio representa a cidade de Nara na região de Kansai, no Japão. Que é conhecida por seus oito grandiosos e lindos templos budistas, que são patrimônio mundial da Unesco. No fundo desse cenário, é possível a gente ver os dois mais famosos deles. À esquerda está o Todai-ji. E à direita, o Yaku-ji. The King of Fighters 11, o KOF menos lembrado da história, que tem alguns dos cenários mais lindos e bem mais produzidos de toda a franquia. Esse estágio fica na cidade de Ostuni, na região de Apulia, na Itália. E mostra a Duomo di Ostuni, que é essa catedral ao fundo e possui mais de mil anos. E aí E aí E aí A luta acontece embaixo do arco-escopa, que realmente fica em frente à catedral. É idêntico, né? Olha só o combo ao João da Massa novamente, pô. Dessa vez a SNK não buscou representar igualmente uma localização, mas sim homenagear o Templo Bayon, que fica na capital de Angkor bem no meio da floresta. Esse templo budista do século XII é famoso pelos rostos esculpidos nas pedras. Esse cenário aqui existe apenas na versão do Playstation 2 e se passa dentro da roda gigante mais famosa do mundo. A London Eye, que fica na Inglaterra. Esse é o Aqueduto de Sogóvia, na Espanha, construído em 1985, sendo um dos principais pontos turísticos do país. A luta acontece no telhado das casas em volta. Ao fundo e à esquerda ainda é possível a gente ver o Alcazar de Segovia, um gigantesco palácio que serviu de inspiração para o castelo do filme da Cinderela da Disney. Selece seu membro. KOF 12. Um dos piores KOFs da história com certeza teria um dos piores cenários também, né? Com o menor número de estágios de toda a série, apenas 5 para o jogo inteiro, a SNK ainda colocou pela terceira vez as pirâmides de Gizé no estágio do Egito. O único cenário que tem uma localização real é esse da Rússia, que mostra alguns pontos turísticos ao fundo, como o Kremlin e a Praça Vermelha. Mas completamente fora de foco, sem iluminação e com um monte de coisa na frente. E com certeza foi um desperdício para a SNK não ter mostrado direito esse lugar. Eram tempos realmente muito difíceis para a SNK. Selece seu personagem. KOF 13. Geralmente, quando um KOF é bom, os cenários também são bons. Aqui, a SNK volta com tudo e nos presenteia com alguns dos melhores cenários de toda a franquia. Eles são tão bons quanto o próprio game em si. Ruas de Londres. Esse aqui se passa nas ruas de Londres mesmo. E é isso. Não, não. Sacanagem, sacanagem. Nesse estágio é possível a gente ver um pouco das ruas de Londres raiz, com os famosos ônibus e o Big Bang ao fundo. O curioso é que geralmente se mostra o outro lado do relógio devido à proximidade com o Palácio de Buckingham. Mas a intenção da SNK foi claramente destacar o clima da cidade. França. Esse é muito fácil. O arco do triunfo é icônico e ao fundo está a Torre Eiffel brilhando lindamente. O arco do triunfo é icônico e ao fundo está a Torre Eiffel brilhando lindamente. E a Torre Vermelha na frente já diz tudo. Lá em cima, no canto superior esquerdo, ainda tem um bônus, que é o castelo de Matsumoto, que é extremamente lindo. Tem muitas músicas, mas eu gosto dessa que anima muito no show quando eu estou tocando. Nesse cofé aqui a gente tem um outro cenário do Japão, que é o remake do clássico da estação de Esaka do KOF 96. Embora a localização não exista de verdade, como tá aparecendo aí no jogo, esse prédio da SNK existe até hoje e apareceu várias vezes na série desde o KOF 94. O Velberan foi lá e mostrou possíveis inspirações pra esse estágio e de quebra ainda filmou o prédio da SNK, e ele é igualzinho nos games. O link pro vídeo completo do Velberan tá aí na descrição. Estados Unidos. Lembra do belíssimo estágio dos rivais do KOF 95? Nesse KOF a SNK separou ele em dois, um apenas com uma fábrica antiga repaginada e o outro apenas pra mostrar a cidade ao fundo dela, e é dessa cidade que eu vou falar. Esse estágio fica no alto de Nova York em uma estrutura precária que destaca o Empire State Building, no centro à esquerda e bem escondido na direita está o Edifício Chrysler. Índia A luta e esses elefantes estão posicionados na cidade de Agra, na Índia, exatamente à frente ao Taj Mahal, uma das sete maravilhas do mundo moderno e patrimônio da humanidade pela Unesco. Mas você só consegue ver se presta bem atenção ao fundo do estágio. Embora lindo, o monumento na verdade é um gigantesco mausoléu que foi construído por 20 mil homens em cima do túmulo da esposa favorita do imperador. Ele teve pelo menos seis, e ao mesmo tempo. A homenageada morreu após dar à luz ao 14º filho com ele. Brasil, aqui vemos mais uma vez a representação totalmente genérica e estereotipada da floresta amazônica. The King of Fighters 14 Sem preparar, pois se no KOF 13 a SNK caprichou, no KOF 14 ela se superou. O remake do cenário de Monaco no KOF 97 é só o começo. Cenário mexicano. Embora o cenário seja uma representação geral da cidade de Guanajuato, ela realmente existe e é bem coloreida assim mesmo, principalmente no centro histórico. A cidade é bem conhecida por suas múmias e obras de arte. A cidade é bem conhecida por suas múmias e obras de arte. em sua arquitetura icônica, principalmente os do Valais de la Loire, como o Xenoncial. Espero que eu tenha dito o nome certo. Provavelmente não. Chambord. E Châtilly. Chambord. Se inscreva no canal. 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 E aí